Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô começando um vlog aqui, já estamos na rua, o John foi no mercado e eu tô aqui no carro. Eu vou gravar um pouquinho do nosso domingo, acho que eu não comentei, mas hoje é domingo, vou gravar aqui, compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vai fazer. Espero que vocês gostem, se você tá chegando aqui, seja muito bem-vindo e se gostar do conteúdo, se inscreve aqui, clica no sininho pra ativar as notificações e deixa o joinha também, bora lá! Música Viemos aqui buscar um franguinho, da noite, pra gente poder almoçar, vamos almoçar lá no Meus Pais, e a gente vai levar um frango. Oi gente, hoje é a segunda, ontem acabei não gravando nada, porque a gente ficou lá na casa dos meus pais até tarde, e agora a gente tá indo levar o Mazinho pra Jaú, que ele tem exame lá pra fazer, ultrassom, e depois ele vai passar em consulta de novo com a veterinária, e é isso. Dá um oi aqui. Oi! Beleza? Então é isso aí, depois eu vou mostrando pra vocês o que a gente vai fazer. Música Bom gente, já passamos no ultrassom, o Mazinho tá bem, olha ele aqui ó, tá comendo um sachêzinho, e eu tô aqui no estacionamento do mercado, que nós paramos aqui pra poder comprar alguma coisa pra almoçar, porque agora são 11 e pouquinho, e a consulta dele, o retorno na verdade, é só uma e meia da tarde, então a gente vai ter que ficar aqui esperando, e aí o John foi comprar alguma coisa pra gente almoçar, e o Mazinho tá almoçando, ó. E graças a Deus ele tá bonzinho, eu nem comentei com vocês antes, mas teve um, acho que foi mês passado, mais ou menos, ele ficou bem ruimzinho, tinha uma pedrinha que tava no canal do rim dele, e aí tava, enfim, ele teve que fazer um tratamento, e graças a Deus ele tá respondendo bem ao tratamento, tá bonzinho, então agora é só passar no retorno, e é isso. Ah, e daqui a pouquinho também, a gente vai passar numa loja que vende imóveis de escritório, que eu encomendei um mocho giratório pro salão, e eu vou passar lá pegar. E aí eu vou gravando pra vocês aqui, e vou guardar, ó, tá lá. Ó, gente, a caixinha de transporte que tava quebrada aqui, e agora eu percebi que tá quebrada aqui embaixo também, vou ter que comprar outra. E aqui essa tá ruim, ó, a mazinha tá ali, já papou, tá meio bravo. Vou guardar aqui o sachê dele. E ó, eu trouxe uma mochilinha com água filtrada pro meu bebê. E tem sachê aqui também, ó, um que eu já abri, e ainda tem o outro aqui. Fazer o quê, né? E você tá bonzinho, amor? A minha mãe, você tá bravo? Tá bravo, gente. Bom, gente, cheguei em casa, chegamos, né? E graças a Deus tá tudo bem com o mazinho. Agora é só acompanhar, né, como eu falei pra vocês. Ele vai fazer outro exame daqui a algum tempo, alguns meses. Vai continuar tomando a medicação, mas graças a Deus ele tá bem. E a gente chegou já faz um tempinho. E aí eu peguei e fui atrás pra resolver, pra tentar achar, comprar uma agenda do ano que vem pro salão, né? E só que eu não acho. Na cidade de Arrodeia, a cidade inteira, não acho agenda. Tem loja que nem recebeu agenda, eles não fizeram compra. Não sei o que eu vou fazer. Mas enfim. Deixa eu mostrar pra vocês as coisas que eu comprei lá na loja. Então deixa eu mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Ó, essa presilinha aqui. Que era um biquinho de pato pra poder prender a franja. Achei bem bonitinha. E foi R$3,00. Esses balãozinhos assim. Desse aqui assim, ó, prata. Eu ia pegar os números 2021, mas não tinha na cor prata. Só tinha dourado e rosê. E eu queria prata. Esse kitzinho aqui de pilha. Algumas canetas assim, ó. Marca texto. Dessas cores assim. A rosa já tem, uma rosa, uma pink, né? Na verdade. Daí eu comprei essas aqui. Esse post-it. Post-it? Post-it, né? Que fala. Uma capinha pro meu celular. E já vem com esse negocinho aqui, ó. Que é ótimo. Depois que você acostuma com esse daqui, não quer outra coisa. Uma pazinha. Pra limpar a caixinha de areia dos gatos. Esse quadrinho aqui, ó. Fiquei apaixonada. Olha que coisa mais linda. Casa é onde o gato está, né? Lar é onde o gato está. Que lindo. E ele é na Rose Gold. Combina aqui com a decoração de casa. Esse rolinho aqui pra tirar pelo de roupa. E esse pacote aqui de palitinho que eu uso no salão pra passar cera, sabe? Pra fazer a sobrancelha. Aí uma borrachinha também. E o John comprou esse daqui, ó. Me deu de presente. Uma violetinha. Essa daqui é uma kalanchoe. Olha que linda. E uma pimentinha. E, ah, gente. Também comprei essa sandália aqui, ó. Que coisa linda. Dessa marca aqui. Werner. Acho que é assim que fala. E eu comprei. Olha que linda. Ela é nude. Salta assim, mais quadradinho. E prende aqui no tornozelo. Achei ela linda. Comprei pra passar o ano novo. Olha aqui. Apaixonada nela. No dia seguinte. Hoje é terça-feira. Vou vlogar um pouquinho do meu dia. Na verdade, eu até comecei aí, né? E agora eu já tô pronta. Vou ir trabalhar. Tô até com a máscara aqui. Tô com a rinita tacada pra variar. Porque hoje tá meio friozinho. E quando tá friozinho, eu acabo atacando. Então, como eu falei pra vocês, tô indo trabalhar. Não vou conseguir gravar lá. Porque hoje tá um pouquinho corrido. Então, é isso. Mais tarde eu volto aqui. Então, gente. Já cheguei no caso. São quase sete horas já da noite. Mas eu não gravei nada. Porque eu vim almoçar rapidinho. Almocei em apenas 15 minutos. E aí eu já voltei a trabalhar. Aí agora eu tô... Acabei de cozinhar frango pro Mazinho. Que ele tá fazendo uma dieta especial, né? E tô fazendo arroz também pra ele. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu tô fazendo aqui o arroz. Aqui é arroz branco sem tempero nenhum. Só arroz e água. E aqui eu já cozinhei o frango. O peito de frango, na verdade. Sem tempero também. Cozinhei na água. E aí eu triturei ele no processador, sabe? Processei. Aí ele fica assim. Deixa eu ver se consigo abrir com uma mão só. Fica difícil, né? Ó. Aí fica assim bem... Picadinho. Bem trituradinho. E aí, a hora que o arroz ficar pronto, eu vou fazer mais potinhos desse. Eu falo que são as marmitinhas dele, né? Que... Aí eu coloco o arroz junto. Aqui, ó. Arroz branco. Misturo e congelo. Aí, uma vez por dia, né? Eu descongelo esse daqui. E vou dando pra ele. Ele vai fazendo as refeições dele junto com o sachê. Enquanto o arroz fica pronto, eu vou aproveitar pra lavar essa louça aqui. Deixa em ordem, ó. Tem a louça do almoço, a louça da agora que eu fiz. Cozinhei o frango. Então, bora lá. Marmitinhas prontas. Deu essas aqui. Aí tem o arroz e o franguinho. Ó, já lavei toda a louça. Tá secando ali. Aqui também já limpei. Agora eu só vou limpar aqui a bancada. Pra terminar. Então, gente, vou encerrar o vlog por aqui. Porque agora eu só vou tomar banho, vou descansar. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tô um pouco sumida daqui do canal. Mas é por conta da correria do final de ano do salão. Esse barulho que vocês estão ouvindo é os gatos que tão brincando. Vamos parar com isso? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like aqui pra mim no vídeo. Se inscreve aqui. Que logo tem mais vlog pra vocês. Ah, e o tour do salão eu vou liberar depois do Natal. Tá bom? Porque ainda não consegui gravar por conta da correria, né? Muito trabalho, graças a Deus. E daí depois disso, depois que passar o Natal um pouquinho mais tranquilo. Aí eu consigo gravar direitinho pra vocês, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho